E fala galera do YouTube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera, seguinte, eu achei que mais uma última equipe sobrevivente mano ó, essas últimas equipes sobreviventes estão simplesmente ó, pica neguinho, e hoje galera vai ser modificada Alex, vocês gostaram tanto daquelas, é, daquele serviço que se chamava tubos versus tubos, Snipers, eu acho que era esse o nome que foi, é, o primeiro serviço da última equipe modificado, e hoje galera vai ser, mais um modificado, mas eu me esqueci o nome, Sniper versus Cunning Run, ou seja, Corrida de la Morte, meu Deus, olha a bola de boliche gigante, então galera, chuva de likes, espero que vocês gostem bastante, olha isso meu, cê é louco tiozão, Véi, todo modificado, o serviço, que loucura Joe, que loucura Joe, cadê a rapaziada, ah, estão ali, é bedido ou é bedida, eu acho que é tudo bedida, oba, beleza, 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 nossa a galera tá mal lagada, nossa, aqui vai ser tenso hein molecote, Nossa, vai ser tenso hein, nossa, vai ser muito tenso, tem alguma coisa no ar? Tem, bola de boliche, só que nem caiu essa bola de boliche, por que será que não caiu a bola de boliche? O serviço tá meio bugado hein, tio, te conta aí de leque, nossa, a galera tá caindo sozinha, beleza, meu que beleza, quem fez foi o Vem, o Vem que fez esse serviço aqui galera, é Sniper versus o Parkour, eu acho que eu posso chamar, muito doido, deve ter alguma pessoa subindo ali em cima, subi pra baixo né, limpão, Nossa, eu não sou muito ruim de mira, véi, véi do céu, que ruim de mira que eu sou, ó, opa, só o pezinho, nossa, só o pezinho, só o pezinho, eu acertei uma bala nele hein, fi, a molecote, a moleque, brrr, pra cima, nossa, ele caiu, Ele caiu muito, calma, tem que ir desse lado aqui ó, oba, tem que ir desse lado aqui que fica mais good, fica mais tranquilo, nossa, você meteu bala, envolvou gamer e assistência numa mreca, eu matei duas pessoas velho, praticamente com apenas um kill, então, two shots, one kill, Hum, sapato sem sola, galera, que absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo, hum, nice, galera, assistência é muito bom hein, muito bonzão, muito bonzão, muito bonzão mesmo, oba, e aí galera, ó, oba, nois leques, Vocês sabem que eu sou praticamente um cotoco de sniper, jogo muito mal, ih, já pensou todo mundo morrer e não acabar, beleza, eu jogo muito mal de sniper, mesmo, e hoje até que eu consegui me sair relativamente bem, o próprio mendigo matou quatro fucking pessoas, não sei como que ele fez essa façanha, eu matei, digamos que duas, então vamos lá pra nossa rodada 2 galera, aí, tapa no dedão, O lipão já volta, nós, volta galera, só vamos hein, snipers versus canhão, madre mia, embaçado hein, nossa, já fui feito uma bala de tufão mano, tufão é tenso, de canhão, literalmente hein meu, literalmente, Vamos dar só o de bruto do moleque doido, tá ligado, beleza, nossa galera, que parkour intenso hein, vou falar pra vocês, nossa, quase que o milhante cai igual um burro aqui, beleza, leque, belezinha, belezão, Venha com o limpão, entrar nessa emoção, porque isso daqui literalmente é a maior emoção do planeta terra gente, olha só que parkour embaçado véi, agora eu tô sabendo como que a galera quase morreu antes, Nossa meu, nofa meu, nofa meu, quantos tiros, quantos tiros que vocês estão me dando, beleza, calma filhão, ah não, mana não véi, eu fiquei um tempão véi, eu acho que eu fiquei uns 10 segundos ali parado, Não dá pra gente ter noção, se a galera tá nos vendo ou não, eu já tava todo cagado com a minha vida, nossa, eu tava muito tenso com medo de errar, ó, Nossa, o pobre mendigo quase que caiu, cê é loiro, cachoeira, bom, tem 3 pessoas vivas só, o resto da galera praticamente, ih, rapaz, quase que ele não passou, Pobre mendigo morreu no mesmo lugar que eu morri, cê é louco, mano, olha que difícil, véi, é muito difícil esse parkour aqui, e lá dentro, ó, tá o jato, lá dentro dá o jato show, Rapaz do céu, que bagulho embaçado, a galera precisa descer, aqui é como se fosse um labirinto, ó, o labirinto show, boa, mas pelo menos tem alguém da minha equipe Que tá conseguindo passar aqui, suavão, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, filhão, vamos nessa, aqui dentro do tubo, se eu não tô enganado, ninguém consegue acertar nele, Eu acho pelo menos, eu acho que aqui é suave, ih, rapaz, eu acho que é suavão, galera, que loucura, véi, que loucura mesmo, e lá em cima tem os jatos, Que beleza, mano, a minha equipe vai vencer mais uma rodada, eu morri e não fiz nada, mas, véi, ajudei a minha equipe, como eles acabaram me matando, Acabou que despistando pro curso eu conseguir passar, essa aqui que é a real, meu filho, tá ganho, leque, ganho, 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 vamos ver como que vai ser os kills, Duas pessoas conseguiram passar, coitada da galera, velho, sujou muito, que mula, meu, não tô acreditando, ele consegue, velho, explodir um jato, Quer dizer, um hydra, eu não sei como que é possível, véi, ele consegue explodir um hydra, véi, que mula, véi, imagine se eu fosse ele, eu ia ficar muito triste, Beleza, pelo menos a galera tá pipocando geral aqui, véi, boa, oba, puxou, ó, molecote, show, ó, olha que bem repou, boa, faltam só três pessoas, Quer dizer, falta só mais uma ali, ó, nossa, fez a limpa, mano, que jogada cabulosa, 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 gente, que jogadinha top do Rei Supremo, Esse maluco joga um absurdo, então, vamos lá, galera, pra nossa última rodada, caso a gente vença, certo, então, só vamos, time, explodiu, hein, Estou de volta, galera, só vamos, timão, timão e pumba, vamos dar um pum aqui, oba, naquela, bom, pelo menos agora eu já sei como que é o parkour aqui, show, Eu já sei que o bagulho é muito embaçado, ô, louco, bicho, ô, louco, bicho, aqui, ó, nossa, que loucura, nossa, nossa, mano, eu acertei um tiro nele, Nossa, eu não sei se eu não consegui pegar assistência, cê é louco, ó, vamos, vamos deixar aqui já, nossa, calma, acertei, Nossa, como que eu não matei ele, como que eu não matei esse meliante, tá me tirando, hein, time, beleza, eu vou deixar minha arminha aqui, ó, show, ó, Quando o meliante passar ali, ó, quando ele estiver pulando, o que que vai acontecer? Vamos dar um tiro e play, Boa, acertei, boa, matou, ah, não, galera, foi por um fio de cabelo, haha, mas o meu kill eu fiz, leque, o meu kill eu fiz, Que foi simplesmente beautiful, ó, aqui que é uma parte complicada também, porque a galera fica lenta, e dá pra matar pelas pernas, ó, Foi bem aqui que eu morri antes, que eu não me toquei se a galera realmente me via ou não, saca? Cê é louco, tio, ó, e ali fica, não, 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 boa, vamos ficar aqui no cantinho, ó, Mas que loucura, meu, mas que loucura, nossa, o meliante caiu, ou não, mano, tem alguém lagado aqui, Ele tá simplesmente embaçado, velho, a gente conseguiu atirar neles, mas ok, tem, eu acho que duas pessoas vivas, A galera tá lá em cima, quando o meliante estiver ali, ó, vamos dar um tirinho louco nele, Ih, rapaz, pegar o tanque não, vai pegar o chato não, fi, Nossa, foi por um fio de cabelo, nossa, ele vai pegar o jato, meu, sujou, 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 mas pelo menos... A gente, a gente fez o nosso papel, galera, a gente fez o nosso papel, Ih, sujou, mano, sujou, mas o bom é que aí eu vou conseguir ver como que é, velho, a sensação de quem tá aqui nas snipers Quando vem um jato, saca, vai dar pra gente notar essas sensaciones Nossa, já pensou acertar um tiro ali, show, mas pelo menos, galera, eu atirei de sniper, consegui acertar, Tá tranquilo, tá favorável, o Matheus tá ali, show, eu acho que alguém cometeu suicídio, velho, O pobre mendigo acertou o Guigui, cê é louco, mano, o pobre mendigo conseguiu matar aquele meliante, Como assim, meu? Eu acho que essa região que ele tá, ó, o pobre mendigo, bem no cantinho aqui, ó Ah, aqui dá pra ver tudo, ó Tem uma região de olho, pô, ó o tanque, ó, o jato, o tanque, o jato Quer dizer, o Hydra, né, mano, é jato nem tanque, mas vocês entenderam, bom Vai ter mais uma rodada, então, porque a minha equipe perdeu essa Mas se a gente vencer a próxima rodada, que é bem provável, a gente ganha o jogo Já pensou pro pobre mendigo matar ele? Aí o maluco é muito ninja, mas então, vamos lá, galera, a próxima rodada E partiu, nóis! Partiu, galera, partiu correr como se não houvesse amanhã Beleza, não sei se hoje eu já vou correndo, vamos dar uma esperadinha É sempre bom dar aquela esperadinha Nossa, já vai ter gente caindo, show, é isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo Não gosto de correr junto com a galera aqui, ó, velho Porque sempre tem aquele caô, né, fi? Sempre tem aquele caô, show Nossa, já levei uma balada, meu Calma, cadê meu inventário aqui? Vamos comer alguma coisa? Lanches, comer aquele Kit Kat Hum, sapato sem sola Calma, meteorito, isso daqui é bom, ó Meteorito aqui é baludo, ó A gente come um, nossa vida já vai lá nas nuvens Calma lá, comer mais um Pra estabilizar a vida Oba, vamos nessa, rapaziada Nossa, aqui vai ser tenso Vou conseguir ficar vivo Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu Minha vó de bike Vou ter que comer aquela barrinha de cereal aqui Porque senão eu tô ferrado, velho Vamos comer aquele, ó Aquele milkshake, boladão Tomar aquele milkshake, supimpão Que tá tenso, moleque A galera só deixa posicionada a arma Aí é sucesso, né? Não Calma, moleque Nossa, o maluco Morreu pelo catavento Madre mía O catavento levou o maluco Nossa, velho Que embaçado Ah, molecote Quem não vai dar o que? Ah, aqui dá pra ficar, ó Porque aqui ninguém pega a gente pelo menos Show Vamos esperar um pouquinho, galera, ó Eu vou esperar um pouquinho pra ir aqui Beautiful Porque a galera, pelo visto, tem o timing certinho Ó, moleque Aqui também é suave, né? Beleza, aqui é suavão Vamos escalar Pelo menos eu não consegui matar ninguém que tava aqui Subindo nas escadas O único problema é nessa parte Nossa, que embaçado Nossa, não, não, não Que mula Que mula Não Não Mano, eu não tô acreditando o que eu vou fazer Cê louco, tiozão Eu dei o dívida da barbatana Eu dei o dívida da barbatana Madre mía Calma, lipones Calma Muita calma nesta hora Porque aqui Aqui a gente não trabalha com caô Aqui a gente trabalha com insanidade Boa 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 Não, não me acerta uma bala não, fi Oh Que lé Nóis, galera Consegui Passar Aqui nessa insanidade A única coisa que eu vou fazer Vai ser comer aquele lanchinho good Porque tá Tá intenso aqui a minha vida Minha vida já tá como? Fraquinha 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 Nossa, todo mundo morreu, véi Boa Vamos deixar aqui, ó O bagulhinho passar Boa Rapaziada Vem que é nóis Vem que é nóis Vem que é nóis Moleque Carreguei o time, galera Consegui Eu fui a única pessoa que Acabou chegando Aqui no Hydra Véi A melhor jogada de todas Eu quero hoje Chuva de likes aqui, hein Galera Vamos deixar aquele joinha Pra fortalecer Supimpão Mas calma Que o jogo não acabou ainda não, fi Eu sou um péssimo piloto de Hydra Vou falar pra vocês Eu acho que aqui o canhão É a melhor escolha, né? Show O canhão aqui é a melhor salvação Vamos com calma Porque é quase impossível Alguém conseguir acertar a gente Eu pelo menos acho, né, fi Nunca se sabe de nada Inocente Eu sou um péssimo piloto, mano Boa Boa Pelo menos algum jogador Ele já foi pro saco Boa, moleque Nossa, galera Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Porque é intenso Nossa, é intenso demais, mano Tá, calma Calma, calma Tem cal ou não Nossa, galera Eu sou muito mal Piloto desse bagulho aqui, meu Cê é louco Matei mais um Calma Calma Agora eu pego uma C Deixa eu dar Boa Matei mais um Falta só mais um Calma que não tem cal ou não, fi Boa, galera Matei mais um Tapa, tapa Tapa, patrão Venha, culipão Ganhar esse jogão Nói, gente Até subi de nível Velho Fiz a jogada brilhante do meu time Eu me embacei um pouco, velho Com o Hydra Porque, velho Eu sou horrível com o Hydra, velho Tem que ser o jato, mano Tem que ser o jato Esse Hydra é muito tenso Mas, galera Esse joguinho estava simplesmente, ó Um absurdo Gostei muito Eu quero hoje Chuva de likes aqui nesse serviço Matei seis pessoas Só nessa rodada, galera Só nessa rodada foi seis Fucking vítimas E deixa eu ver o total aqui Mano Show de bola Show de bola Fiquei em first Levei oito fucking pessoas Então Tapa no dedão aqui Duplo Que a nós também Se inscreva no canal, galera Todo mundo se inscrevendo aqui Rumo a dois milhões e meios De inscritos Certo, galera? Um abração do Mano limpão Até a próxima E fui! Tchau